As Poucas Luzes Outas caíram dos meus olhos Por ver você De manhã o sol rasgou o céu E eu fui vendo tudo que era meu Grandes casarões, portas abertas Risos de irmãos e amigos meus Grandes corações, todos abertos Onde se acredita mais em Deus Na capela toca o sino, som dominical Na capela toca o sino, som dominical Serra, bela vila, é a vila bela Ontem vila, hoje serra Talhada pela natureza, nasceu Serra, ontem vila, hoje bela E as Poucas Luzes se acenderam E eu vi você E eu vi você Tudo tudo que era meu Grandes casarões, portas abertas Corrisos de irmãos e amigos meus Grandes corações Grandes corações, todos abertos Onde se acredita mais em Deus Na capela toca o sino, som dominical Na capela toca o sino, som dominical